Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Agatha Harkness, a poderosa feiticeira do universo Marvel Comics. Agatha Harkness surgiu na revista Fantastic Four nº 94, mas sua história de origem só seria plenamente contada na revista Nova, volume 2, nº 6 a 7. Agatha Harkness é uma poderosa feiticeira, que está viva na Terra quase desde que o mundo é mundo, conseguindo inclusive se recordar de 500 anos antes da cidade de Atlantis um dia ser afundada no fundo do mar, sendo, portanto, uma das primeiras pessoas em todo o universo Marvel a dominar plenamente as regras da magia. O verdadeiro motivo por trás da sua imortalidade ainda é um segredo guardado a sete chaves pelo universo da Marvel, mas acredita-se que a personagem possui esse dom por conta de algum feitiço proibido que lançou para conseguir eternizar a sua alma. Possuindo dons mágicos extremamente desenvolvidos, Agatha esteve presente em diversos momentos da história da humanidade, como, por exemplo, no século XVII, na cidade de Salim, auxiliando diversas bruxas a lutarem e se protegerem dos puritanos, no evento que ficaria conhecido como o Julgamento das Bruxas de Salim, que terminaria com várias usuárias de magia sendo mortas na fogueira. Agnes sobreviveu a esse evento e ainda revelou que era a favor dele, por dizer que sobreviver aos julgamentos fazia com que as bruxas se tornassem mais fortes. Com o fim dos ataques, Agnes se criaria ainda ao lado de outras bruxas e feiticeiros, uma cidade de magia, chamada de Nova Salim, onde os usuários de magia poderiam viver em paz e livres de qualquer ataque da humanidade. Por anos, Agatha liderou aquela comunidade, por ser a bruxa mais poderosa daquela região, e na cidade, chegou até mesmo a ter um filho chamado Nicholas Scratch, que no futuro se tornaria o novo líder daquela comunidade quando sua mãe decidisse deixá-la para viver no mundo dos humanos. Eventualmente, os caminhos da nossa mestra e feiticeira se cruzariam com o Quarteto Fantástico, quando a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico precisassem de uma babá para cuidar de seu filho, Franklin Richards. Agatha logo aceita o trabalho, por saber do imenso poder dos pais da criança, imaginando que o bebê possuía também um dom extraordinário. No futuro, descobriremos que Agatha estava realmente certa quando Franklin Richards crescesse e se tornasse o personagem mais forte de todo o universo da Marvel, com seu superpoder de manipular e distorcer a realidade. O Quarteto Fantástico foi até a casa da misteriosa babá, e logo Coisa e o Tocha Humana ficaram imensamente desconfortáveis com aquela mansão que parecia ter saído de um filme de terror. De qualquer forma, o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível deixam seu filho sobre os cuidados de Agatha, fazendo com que ela se tornasse a babá da criança. De repente, nossos heróis foram atacados por uma equipe de vilões que invadiu aquela mansão. Mas não, eles não teriam tantos problemas para derrotá-los, pois contaram com a ajuda da inumana Medusa, que se infiltrou na equipe para poder ajudar o Quarteto Fantástico a derrotá-los. De qualquer forma, nem mesmo Medusa teve tantos problemas, visto que Agatha rapidamente utilizou seus dons místicos sem que ninguém percebesse, para que com extrema facilidade conseguisse derrotar aqueles vilões e salvasse o dia. Mais tarde, a feiticeira acabaria revelando seus dons sobrenaturais para o casal quando precisou ajudar o Quarteto Fantástico em uma missão contra o vilão Aniquilação. Mas com toda certeza, o ponto mais importante da história de Agatha que faz com que ela seja mais lembrada é a sua relação com Wanda Maximoff. Quando a nossa Vingadora teve filhos com Android Visão, Agnes decidiu visitá-la e confrontá-la com a verdade. Seus filhos, na realidade, não existiam. Primeiro, Agatha revela a Wanda o óbvio, que não tinha como visão um androide ter filhos. E depois, revela que quando Wanda não estava pensando em seus filhos, eles simplesmente desapareciam da existência e só retornavam quando ela pensava neles novamente. Wanda havia perdido completamente o controle sobre seus dons de manipulação da realidade e estava até mesmo criando duas crianças. Seria revelado como Wanda conseguiu gerar os seus filhos. A heroína utilizou fragmentos da alma do demônio Mephisto para, com seu poder, fazer com que seus filhos existissem. Buscando ajudá-la, Agatha limpa toda a memória de Wanda, fazendo com que ela se esquecesse totalmente das suas crianças, permitindo que Mephisto pudesse até mesmo reabsorvê-los e, eventualmente, retornar. Depois desse evento, Agatha acabaria se tornando a professora de Wanda, ensinando a nossa heroína como utilizar melhor as suas habilidades mágicas, chegando até mesmo a reviver um Vingador, o Wonder Man. Aparecendo em algumas mídias, Agatha Harkness está presente no desenho X-Men Evolution e também está presente na série de TV WandaVision utilizando o nome de Agnes para o final do episódio 7 descobrirmos que, na realidade, ela é Agatha Harkness. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã da Feiticeira Mestre, a poderosa Agatha Harkness. Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne, você também, um herói de hoje! E aí, escaraplasch! Eu já fiz um vídeo de origem da Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, e você pode acessá-lo clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.